Oi, no episódio de hoje a gente vai te ensinar a fazer uma pipoca diferente. A pipoca é que não estoura, na verdade, né? É uma pipoca de camarão. Veja bem, uma pipoca de camarão leve, light ainda por cima, que você, amiga, que vive de dieta, pode fazer na sua casa. Exatamente, ela vai no forno. E também, né, a gente tá aí na Semana Santa e tal, tá aí uma dica pra quem, né, não for comer carne. Quem quiser uma entradinha gostosa pro seu almoço de domingo. Porque é bem gostoso. Uma delícia. Bom, o primeiro que a gente vai fazer, então, vai ser limpar o camarão. Limpar o camarão. Assim, você pode comprar ele limpo. Fica a ideia. Porque pra essa receita ele precisa estar sem casca, sem rabinho e tal, porque a gente vai fazer um... Empanado. Empanado dele, exatamente. E aí a gente vai limpar o camarão, que é tirar a víscera dele. A víscera do camarão é essa coisinha preta que fica aqui. E pra limpar a gente faz um corte e... Tem uns que às vezes você acha que não tem, mas na verdade ele tem, mas é porque esse preto é realmente aquele que fala aquela coisa... É o cocôzinho do camarão. Bom, a gente vai pegar uma faquinha pequena, assim é mais fácil. E aí a gente vai fazer um pequeno corte, não precisa ser fundo. E aí com a pontinha da faca mesmo, a gente já puxa. Vou colocar o forno pra pré-aquecer, forno a 220 graus, porque vai ser a conta da gente empanar e o forno já vai estar quente pra gente colocar. Bom, a gente pôs o forno pra pré-aquecer e agora a gente vai temperar o camarão com sal e pimenta do reino. E esse limão que eu tô vendo ali, ele entra que hora? Ele não é o limão em si, a gente vai usar a raspinha do limão no croque. Croque é o outro, na crosta. Vamos untar a assadeira. É só colocar um pizinho de azeite, dar uma pincelada pra ele não grudar. A gente vai preparar o croque. A gente vai chamar assim? Então, porque não é qualquer farinha de chocolate. Hum, é uma... É panko. Ele não chega a ser a farinha de pão, mas é tipo assim, farelos de pão. Migalhas de pão. Migalhas de pão, vai. Migalhas de pão. Bem crocantezinho. Tem lugares que vende isso, mas você pode substituir pela... Por chia, por exemplo. Não, mentira. Pode usar farinha de rosca. Ou também você pode fazer um pão, ter um pão velho na sua cara. Pão amanhecido. Não esteja mofado, né? Entendeu? Você bota dentro do forno pra ele ficar crocante. É. Um ralador. E aí até vai ficar mais parecido com isso do que a farinha de rosca, porque ele vai ter esses pedacinhos assim. Tem três colheres de sopa de parmesão ralado fininho. Agora que também é um segredinho, que vai dar aquele ácidozinho, que vai ser raspinhas de um limão. Lembrando só de sempre pegar só a parte verde. E eu já acho que já dá um cheirinho tão gostoso. Na hora que a gente vai fazendo assim, esse cheirinho de limão, tá sentindo? O cheiro do camarão tá no ano. Tá no ano. O cheirinho gostoso. Eu ainda vou picar um raminhozinho de salsinha. Ah, é pra cá também? É. Môma tá muito chique isso daqui. E essa vai ser a nossa croça. Você não achou legal? Achei surpreendente. Eu não esperava esses verdinhos. Vou quebrar aqui um ovo. Pra gente fazer nosso empanado. Muito bom. Vamos empanar. Sim. Passar o camarão no ovo. Vamos ver se você faz uma coisa que eu vejo o povo da TV fazendo. Não faaaas. O que as pessoas fazem, o povo da TV? Eu vou contar. Pra você fazer menos sujeira quando você tá fazendo isso, você usa uma mão pra passar no ovo. Mas eu não sujei essa mão. Porque essa aqui... Essa foi com a mesa. Eu até gosto de jogar assim, pra eu não sujei essa mão com o ovo. Exatamente. Aí você usa uma mão só, porque senão você empana a sua mão. Agora a gente leva pro forno. E a melhor parte é que demora só seis minutos. Nossa, tá bom. Tá crocante. Eu nunca vi uma coisa a ficar tão crocante sendo feita no forno. Mas o segredo mesmo é o panko. Nossa, tá uma delícia. Tipo, dá vontade de sentar na frente da TV e comer assim, de uma manzada. Quando você fizer essa receita, posta lá no Instagram usando a hashtag ochefeachata pra gente poder ver. Se você gostou desse episódio, dá um like aqui embaixo pra gente. E se inscreva aqui no canal. Um beijo. Até a próxima. Olá, Grana Antártica, tudo bem? A gente tá aqui fazendo pipoca de camarão. A gente pode fazer pipoca de outras coisas. A gente canta a música. Que tal? Fica a dica. Eu não sei cantar a música. É assim. Tchau.